Olá meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada, momento em que nós nos unimos como obra-lume em torno da Sagrada Escritura, da vontade de Deus, da voz do Senhor para cada um de nós, para meditarmos com muita alegria, com muita fraternidade, com muita esperança e vigor na vontade do Senhor, nossa alegria e nossa força. Então vamos juntos, reunidos, mais uma vez, nos colocar primeiramente à escuta, para meditarmos e assim saborearmos e descobrirmos, nos alimentarmos deste banquete que o bom Deus quer nos dar para a nossa salvação e para a salvação dos irmãos. Então estamos juntos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e encheu os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito de Deus, então, nos conduza, nos ilumine e nos dê a graça de fazermos o discernimento necessário. E, além disso, também colocarmos em prática esta Palavra do Senhor. A leitura de hoje está no livro de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, que negam a ressurreição. E lhe perguntaram, Mestre, Moisés deixou-nos escrito, Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo. E o terceiro se casaram com a viúva. E assim os sete. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da Sarsa, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A leitura de hoje é muito bonita e ela chega a ser até realmente uma leitura onde Cristo vai discutir e vai trazer ali elementos da Sagrada Escritura, elementos da Torá, vai também trazer elementos de fé. Então a gente precisa compreender aqui, é uma leitura que fala também da doutrina, mas mais do que falar da doutrina, ela fala da essência do cristianismo. Veja bem, a primeira coisa que deveria ser feita é que esses irmãos não casassem com essa viúva, né? A ave maria que casa com essa mulher morre, era só não ter casado com ela, né? Mas brincadeiras, a paz e coragem é quem casou com essa mulher, é uma alegoria. O número 7 é o número da perfeição. E os saduceus, então, eles deixam de acreditar na ressurreição por conta, e aí o exemplo dado aqui é muito pequeno, né? Ah, o cara se casou, aí morreu, depois se casou, aí casou com a viúva, morreu, casou com a viúva do irmão, morreu. Um exemplo muito esdruxo, quantas vezes eu e você fazemos isso com Deus? Ah, mas e se? Ah, mas e se for assim? Ah, mas se for dessa forma e trazendo conjecturas que não condizem com a realidade, muitas vezes para justificar uma ausência, um pecado, ou uma situação de mornidão, uma situação de tibieza espiritual. E aí eles trazem para Cristo uma situação muito esdruxo para dizer que não acreditam na ressurreição. Não acreditam que é possível você ir para os céus, né? E que a alma vai conseguir ali. É engraçado que eles começam chamando Jesus de mestre, né? Mestre. Então eles trazem esse título aí para depois colocar Jesus à prova. Só que como é que Cristo, ele resolve? Como é que Cristo se sai dessa situação? Cristo, ele é fiel às escrituras. Cristo, ele vai mostrar para nós que o nosso Deus é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. A presença de Deus em nossa vida, o desejo por correspondência, o amor nos ressuscita. Não é? Uma música antiga da igreja, ela fala isso, né? E quando amanhecer o dia eterno e a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Nesta vida escondida nos mais abandonados. Neste ressuscitado que quer ressuscitar o meu coração, o seu e principalmente o dos irmãos mais abandonados e mais fracos. E aí eles perguntam, e no fim dos tempos, né? A mulher vai ser esposa de quem? Todos os sete foram casados com ela. E aí Jesus diz, nessa vida vocês se casam, nessa vida homens e mulheres se casam, mas os que forem dignos da vida eterna, da ressurreição dos mortos, eles não vão se casar nem se dar em casamento. É tanto que o vínculo do matrimônio é até que a morte nos separe. O sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço. E eu sirvo a Deus, eu sirvo a igreja, eu sirvo a sociedade, eu sirvo a minha esposa, ao meu esposo. Mas vai chegar uma hora que esse sacramento vai ter um fim. Como todos os sacramentos terão fim. Porque os sacramentos são realidades invisíveis daquilo que é... Realidades visíveis daquilo que é invisível. Mas quando estivermos na glória não precisaremos de sacramento. Porque estaremos com o próprio amor, estaremos com o próprio Cristo, estaremos na própria plenitude. Então o outro é extremamente importante para que eu possa viver o amor ao lado dele, para que eu possa descobrir e revelar o amor ao irmão. Mas quando estivermos na glória não será mais necessário isso. É tanto o amor emanado do coração de Cristo que estaremos unidos em comunhão plena, profundamente conectados, que nós não necessitaremos de outros caminhos. Porque Cristo será ali a única fonte. Então é isso que deve ficar claro em nós. Que o irmão, que o carisma, que o encontro salvífico, ele já antecipa essa verdade eterna. Que nós possamos desejar ardentemente isso. Colocamos aqui os matrimônios, colocamos aqui os jovens casais, colocamos aqui as famílias em crise, colocamos aqui os namorados, colocamos aqui quem está nesse processo de discernimento, mas para que Cristo seja a medida, para que Cristo seja o fundamento, para que Cristo seja o fim, não é? E é isso que faz com que eles reconheçam. Mestre, tu falaste tão bem. Porque Cristo fala com verdade, com autoridade. Porque Cristo fala sem condenar, sem julgar, sem querer ser melhor do que o outro. Então na nossa vida, quando estivermos em algumas situações de também ter que debater, dialogar, que nós possamos optar sempre pela caridade, pela verdade, que nós possamos sempre optar por tratar o outro bem, e do nosso jeito, revelar a luz do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, é Cristo é nossa luz. Vamos juntos, meu irmão. Vamos buscar essa santidade. Valeu. Amém. 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 Amém.